Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo e hoje eu tô trazendo o segundo episódio da nossa série de The Sims 4 Vida Sustentável. Então se você tá animado, não esquece de deixar um joinha pra mim que é muito importante. O feedback de vocês no primeiro vídeo foi super legal, vocês receberam super bem a série. Então continue deixando muito joinha pra eu trazer mais e mais episódios. Se inscreva no canal caso ainda não for um inscrito e não deixem de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Eu sempre falo com vocês por lá, as minhas redes sociais estão aparecendo em algum lugar aqui da tela e estão aqui embaixo na descrição. Então me segue lá, manda uma direct que eu vou falar com você, beleza? E eu também vou voltar a mandar beijos nos vídeos pra todo mundo que me segue lá, então segue lá no Insta. Bom, sem mais delongas, vocês me falaram pra fazer o cheat e decorar o apartamento dela, então é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer tanto cheat, eu vou fazer uma vez, talvez... Não, vou fazer duas vezes o cheat pra gente decorar o apartamento, porque né gente, é um apartamento, é uma coisa muito grande. Então eu acho que vai ser tranquilo decorar com 100 mil simoleons. Esse vai ser o único cheat que eu vou usar, então vamos começar aqui deletando tudo. Esse vai ser um episódio de decoração, tá gente? Então quem não gosta, pula. E por que que tá abrindo toda hora isso aqui quando eu aperto o meu delete? Eu não sei. Não faço a menor ideia. Olha só gente, que bug. Tá abrindo toda hora aquilo ali quando eu aperto o delete. Vamos ver se vai voltar a abrir. Eu vou deletar tudo, porque eu não quero nada disso aqui. E eu pensei em fazer uma decoração meio amarela, uma decoração meio de madeira, meio ecológica. Alguma coisa assim pra combinar com a expansão. Então vamos lá, vamos deletar isso aqui tudo. Tem muita coisa feia. Nossa, quanta coisa tem nas paredes. Vamos deletar tudo. Tudo, deleta. Vamos lá. Isso aqui a gente não consegue deletar. Eu acho que eu deletei... Ah não, tem coisa aqui na parede do banheiro. Tem bastante coisa aqui na parede do banheiro. Tá. Acho que agora foi tudo. Tem um papel higiênico aqui. Vamos lá. Nossa gente, eles decoraram bem mal esse apartamento, hein? Não gostei muito não. Mas enfim, eu sei que tá escuro. Eu já vou iluminar. Fiquem tranquilos. Aqui tem mais um quadro. E eu acho que acabou. Eu acho que era só isso mesmo. Né? Eu tô pensando... Antes de tudo eu vou colocar luz. Não vou deixar essas luzes. Eu vou deixar só pra... Pra gente conseguir, né? Ver o que a gente tá fazendo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tem tanto objeto que ele tá até um pouco lento pra abrir as coisas. Vamos lá, The Sims. Abra aí que eu quero colocar luzes no nosso apartamento. Iluminação. Vamos colocar aquela luz que eu amo. Que ilumina tudo. Então como eu disse, gente. Esse vai ser um episódio de decoração. Quem não gosta é só pular. Mas eu sei que muitos gostam. E muitos pediram pra decorar junto. Então eu vou... Então eu vou decorar junto, né? Eu acho que eu vou demolir essa parede aqui. Já que ela mora sozinha. A gente não precisa dessa parede. Vou fazer aqui o quarto. E aqui eu vou fazer aberto também. Talvez a cozinha. Alguma coisa assim do tipo. Eu quero ver se veio algum chão novo. Vamos ver se veio algum chão novo. Vou de madeira. Eu queria de madeira. Olha, esse aqui é novo. Gostei. Vai ser esse. Vamos usar aqui o chão novo. Acho que eu vou usar ele no apartamento todo. E de parede eu vou pintar ele todo de branco por enquanto. Mas por enquanto, tá? Não vai ser pra sempre não. É só pra gente... Olha como já fica mais limpo o ambiente. Só pra gente ter uma noção. Tá, vamos começar com a sala. A sala eu vou fazer aqui mesmo. Então vamos ver aqui alguma mesinha pra colocar a TV. Veio nova. Olha, veio essa. Que bonita. Gostei. Tem outras cores? Tem esse marrom mais escuro. Mas eu gostei desse marrom mais claro. E aí? O mais escuro ou o mais claro? Hum. Acho que eu gostei desse. Uma TV. Será que dá pra colocar a TV aqui em cima? Dá. Então a gente vai colocar a TV aqui em cima. E o sofá... Veio o sofá novo? Deixa eu filtrar aqui por itens. Pacotes. Veio o sofá novo. Veio esse. Eu achei bonitinho, mas achei muito grande. Esse é muito pro lado de fora. Gente, não dá pra colocar coisa na sacada. Poxa. Na outra sacada do apartamento, da outra expansão, dava, né? Então tá bom. Aqui, será que dá? Não, também não dá. Inclusive tem um moço na nossa porta. Olha, ela pode conhecer esse moço. Tá, e tem esse sofá aqui também, mas... Não acho que vai combinar tanto. Eu acho que eu vou colocar aquele meu sofá, velho amigo de sempre. Cadê? Cadê o meu sofá? Esse aqui. E daí eu posso colocar as poltronas amarelo, já que eu queria fazer a casa amarela, né? Ó, essas aqui que eu sei que tem amarelas. Pronto. Veio o tapete novo? Vamos ver se veio o tapete novo. Veio o tapete novo. E olha, um tapete bem bonito, hein? Gostei do tapete. Tem outras cores? Tem outras cores. Mas eu até que gostei dessa aqui que tá... Gostei. Esse branquinho aqui também tá legal, hein? Mas eu gostei dessa. Ó. Achei que a sala ficou bonita. Planta. Será que temos plantas novas? Temos plantas novas. Vou colocar essa planta aqui no canto. Ó como já tá ficando legal a sala. Eu acho que falta uma mesa. Só que as mesas da nova expansão são lindas, porém muito grandes. Então, eu quero pegar uma mesa amarela. Olha, de cara. Essa mesa aqui super combinou. Amei! Aí a gente pode colocar aquela planta nova que veio em cima da mesa. Essa aqui, ó. Gente, a sala tá perfeita. Não tem defeitos. Não tem. Agora eu quero procurar aqui tudo que veio no pacote pra eu usar. Né? Eu quero usar o máximo de coisas que vieram no pacote. Deixa eu colocar mais uma luz nesse quarto que é escuro. Essas janelas eu achei horríveis, mas a gente não pode mexer, né? Cama. Essa aqui que veio. Ok. Vamos colocar. Eu acho que a gente pode colocar ela virada pra cá. Já que aqui vai ser o quarto. Bem pequeno, coitada. Mas é o que a gente tem. Eu queria pintar ela. Eu gostei dessa cor. Acho que eu gostei mais dessa. Vou deixar essa. Veio mesinha de capiceira? Veio. Veio essa mesinha aqui. Então vamos colocar ela. Eu quero fazer tudo nessa vibe meio de madeira, como eu disse pra vocês. Meio ecológica. E ó, ela combina exatamente com a cor da cama. Que eu acho que é mais pra essa, na verdade. É mais nesse laranjinho aqui. Tá, então vamos deixar ali. O que mais que veio? Essa bancada de fabricação de velas eu quero colocar porque ela vai fabricar coisas, né? É o traço dela. Então eu vou mover essa porta pra cá e vou colocar esse fabricador de velas aqui. No quarto mesmo, já que a gente não pode colocar na sacada. Essa coisa de energia eólica e tudo mais. Essas turbinas a gente só vai conseguir quando a gente comprar uma casa e ela tiver uma família, né? Mais pra frente no jogo. O que mais que veio? Nossa, veio muito item bonito, gente. Veio... Ai, essa estante é maravilhosa. Eu preciso dessa estante na minha vida. Não é nem no jogo, é na minha vida mesmo. Eu acho que eu vou colocá-la aqui e fazer tipo um mini escritório, sabe? Que cores que tem? Tem... Olha essa estante. Que maravilhosa. Que bonita. Será que isso aqui tem a mesma cor? É essa cor, eu acho, né? Olha que bonito que ficou... Gente... Tá perfeito. Tá perfeito essa casa. Tá. Vamos voltar aqui pros itens que eu quero ver tudo que veio. Exibir tudo. Vamos lá. O que mais a gente pode estar colocando? Eu amei isso aqui. Eu acho que a gente pode colocar no banheiro, já que o nosso banheiro é bem grande. Ele tá da mesma cor ali que todos os nossos móveis, que é aquele laranjinha mais escuro. Acho que é esse aqui, ó. A gente pode colocar ali nessa parede do banheiro. O que mais? O que mais? Quero mais coisa aqui que veio na nova expansão. Eu acho que por enquanto é só, gente. Não veio nenhuma luz bonitinha. Acho que é só por enquanto. Vamos aqui continuar decorando. Aqui, então, a gente vai fazer meio que um escritório, né? Já que eu coloquei aquela estante ali. Então, eu quero é colocar uma mesa branca. Vamos lá. Vamos escolher aqui uma escrivaninha branca. Qual? Qual escrivaninha? Hum... Queria... Ó, essa aqui é bonita. Pena que não é a mesma cor a madeira, né? Se tivesse... Então, vai branca mesmo. A cadeira, eu acho que pode ser amarela. Pra combinar. E a gente coloca um computador. Esse aqui. Daí, eu sei que tem flores também pra colocar em cima. Mas aí, depois a gente vê o que a gente coloca em cima ali. Vamos colocar a iluminação. Tem uma iluminação aqui que eu sou apaixonado, que eu amo de paixão. Que é... Essa aqui. Eu adoro essa luz. E eu acho que vai super combinar porque ela é de madeira. Olha só como combinou, gente. Porque eu acho que a nossa madeira é um pouquinho mais escura. Pouca coisa. Ó. Será que eu deixo essa? Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa daqui tem cores. Hum... Ó, tem essa. Essa daqui até que combinou. Mas acho que eu vou deixar aquela ali mesmo. Essa branquinha aqui. Acho que ficou bonita. E... Vamos continuar decorando o quarto, né? A gente precisa de iluminação. Que eu vou colocar uma bem simplesinha mesmo. Ó, até que tô decorando rápido, hein, gente? Acho que pode ser essa. Precisamos de... É... Uma cômoda, né? Alguma coisa de roupa. Que eu acho que eu vou colocar aquela arara mesmo. Já que a gente não tem muito espaço. Essa coisa aqui. Talvez aqui. Eu sei que tá pequeno, gente. Porque eu sei que tá apertadinho. Será que ela vai conseguir passar? Eis a questão, né? Ficou muito apertado. É, não sei não, gente. Talvez a gente tenha que tirar. Não sei o que faremos nesse quarto. Vou colocar um espelho, pelo menos. Talvez aqui na parede um espelho. Tá. É. Não tá lá essas coisas, né? Mas tudo bem. A cozinha... É que o quarto ficou muito pequeno. A cozinha eu vou colocar esse imóvel aqui. De madeira. E daí a gente vai vendo onde a gente coloca os eletrodomésticos. A geladeira vai aqui. Eu acho que o fogão vai aqui. Temos 99 mil ainda. Bastante dinheiro. Mas mesmo assim eu quero fazê-la trabalhar horrores. Ó. Acho que assim ficou legal. Não preciso disso aqui. Falta uma pia. Uma pia bonita. Um micro-ondas. Acho que micro-ondas não precisa. Mas talvez uma cafeteira seja legal ter. A gente pode colocar aqui. Não tem amarelo. Então vai preta mesmo. E... Eu acho que aqui é só nessa parte. Eu não quero encher a cozinha muito, não. Né? Falta uma mesa. De jantar. Que eu quero de madeira também. Essa eu achei feia. Essa aqui é bonitinha. Vai. Gostei dessa. Tem várias cores. Mas acho que eu vou deixar essa aqui. Que é a mais clarinha que tem. E as cadeiras. Eu poderia colocar amarelas também, né? Eu gosto bastante dessas cadeiras aqui. Só que eu acho que vai ficar muito amarelo na casa. É, eu acho que vai ficar muito amarelo. É, ficou muito amarelo na casa. Eu acho que eu vou mudar as cadeiras pra branco. Branca. As cadeiras... Tem essas brancas aqui meio que com madeira. Não, mas acho que eu vou colocar toda branca. Toda branca. Aí, gostei. E daí a gente pode arrastar ela um pouquinho pra cá. Tá uma fruteira em cima. Nossa velha amiga fruteira. Cadê? Tem uma fruteira que eu gosto mais. Que eu prefiro. Hum... Essa aqui? Não. Não era essa. Gente, cadê a coisa de frutas que eu gosto? Que eu sempre uso? Hum... Meu Deus do céu. É tanta decoração que... Aqui, achei, ó. Essa aqui. Eu gosto dessa. Tá no meio? É... Agora tá. Tá bem no meio. Gosto dessa fruteira aqui. E a gente precisa fazer o banheiro, né? Tô decorando, tentando ser o mais rápido possível pra não enrolar tanto. Vamos lá. Vamos colocar primeiro a ducha. Pode ser... Eu gosto dessa ducha. Acho que pode ser essa, assim. Flória aqui mesmo. É... Nossa, essa aqui vai super combinar com a nossa casa de madeira. Tá, vamos colocar um espelho. Aquele de luz. Esse. Bonito. Gostei. Um espelho. E falta... A privada. Que eu posso colocar essa aqui. Será que eu coloco a privada aqui? Nesse canto aqui? Acho que tá bom, né? Aí eu posso colocar um tapete daquele de bolinha amarelo. Pra dar um... Tchan, tchan, tchan. Ó, o tapete. E a caixinha de areia do nosso gato, né? A gente não pode esquecer. Aqui. Caixinha de areia auto-limpante. Falta também o coisa de ração. Que tem amarelo. Amém. Acho que eu vou colocar aqui. O coisa de comidinha dele. Isso aqui eu acho que eu vou arrastar um pouquinho pra cá. Pronto. Tá ficando bonito a nossa casa. Tô gostando. Vocês tão gostando? Acho que tá ficando legal. Vou colocar um alarme de incêndio na nossa cozinha. Agora que a gente tem os bombeiros. Então acho válido. Um alarme de incêndio aqui. Só não sei se é nessa parede. Acho que nessa parede ficou meio feio, né? Vou colocar talvez nessa. E vou colocar também o termo-estato. Daí eu acho que eu vou colocar aqui em cima. E tá faltando decoração. Tá, gente? Vocês não tão sentindo? Eu estou sentindo. Eu acho que eu vou colocar aquele coisa de incêndio. Aquelas velas que vem no pacote do... Do spa. Cadê aqui? Quarto das crianças. Eu quero dia de spa. Aqui, dia de spa. Que eu acho que as coisas do spa são muito bonitas. E relaxantes, né? Então vamos colocar a vela. Onde está aquela vela que a gente pode acender? Essas velas são bonitinhas, mas eu quero a outra. Cadê a vela? Só tem essas de três, gente? Não, eu sei que tem uma vela que a gente pode acender. Esse é um incenso. Esse incenso também é legal, né? Pra gente ter... Qual vela? Esse incenso aqui a gente podia colocar aqui na estante, ó. Legal que dá pra colocar coisa na estante. Não sabia. Preto? Branco. Branco pra combinar. Tá, compramos ali o incenso. E eu acho que a vela não é aqui não, hein? Vamos pra decoração. Eu acho que a vela fica em iluminação. Não, iluminação. Aqui, ó. Aqui. Tô te falando. Vela. Só tem essa. Olha que bonitinha essa luz. Gostei dessa luz. O que vocês acharam? Acho que fica bonitinha aqui na mesa. Talvez a gente coloque... Uma branca, não. Preta? Hum, acho que ficou demais, hein? Acho que vale mais a pena colocar a nossa vela. Nossa, essa aqui vem muita vela, né, meu amigo? Acho que eu vou colocar essa vela aqui mesmo em... Tem rosa? Que legal, gostei. O que vocês acharam? Acho que deu uma cor pra casa. Eu não sei se eu gostei da cor dela. Acho que branca vai ficar mais bonita. Tá, então vamos colocar ali uma vela. Eu sei que tem novos eletrônicos também. Eu tô louco pra ver, então vamos ver aqui. Tem novos tablets. Prancha tablet. Cadê o tablet novo que veio? Será que é aqui? Vamos ver o que temos aqui. Temos aquário. Cadê aquário aqui na estante? Ai, cabe. Mas é muito grande. Tá. Vieram novas coisas, sim. Eu não achei o tablet novo que veio. Veio um tablet novo pra desenho, não veio, gente? Mas eu não achei. Deixa eu ver aqui em eletrônicos. Os mais variados aqui. Olha esse quadro, que diferente. Tá. A gente tem que comprar uma câmera, né? É verdade. Tem um aspirador. Eu gosto desse aspirador. Acho que a gente pode estar colocando ele. Talvez aqui. Gosto dele, acho ele bonito. Tá. Vamos comprar prancha tablet. Qual a diferença? Bloco de desenhos. Mais habilidade de pintura. Tá. Eu vou comprar isso aqui pra ela. Isso aqui vai pro inventário mesmo, né? Então já deixa eu colocar isso aqui no inventário dela. Pra não ficar aqui no chão. Pronto. Agora os inventários estão diferentes, gente. Eles estão chiques. Né? Vamos lá. E a gente precisa comprar também... O que mais? A câmera. Antes eu vou começar... Eu vou decorar essa mesa. Acho que tá faltando decoração. Bagunça. Vamos colocar aqui aquelas... Tem umas coisas que eu gosto muito que vieram nesse pacote aqui, ó. Reino da magia. Esse aqui, ó. Esse pacote aqui. Eu adoro as coisas que vieram. Acho chique. A gente pode colocar essas revistas. E a gente pode colocar talvez uma câmera, assim. Pronto. Ou um videogame, né? Seria legal ter um videogame aqui. Eu vou tirar essa câmera. Eu posso colocar a câmera aqui na estante. Tem outras cores da câmera. Mas eu vou deixar essa cor mesmo. Tá. Vamos ver o que mais a gente pode colocar disso aqui. Só tem isso. Isso aqui é meio feio. Tem uns quadros diferentões. É, só tem... Ah, de decoração só tem isso, né? Eu quero ver tudo. Exibir tudo. Tá, temos um tripé. Um tripé eu quero. Eu quero esse tripé. E eu acho esse negócio aqui mó bonitinho. Eu queria colocar aqui na estante. Mas daí eu acho que vai lotar demais. É, não. Vai lotar demais. Tá, o tripé eu quero. E eu quero a câmera também. Então, onde é que fica a câmera? Acho que a câmera fica por aqui. Não fica? Câmera, câmera, câmera. Porque é legal a câmera pra gente tirar umas fotos, né, gente? Então já vamos comprar a câmera. Vou colocar já no inventário dela. Que essas coisas são de inventário. E, ó, nosso dinheiro tá acabando. Acho que eu fiz o cheat certo. Vamos ver aqui. Falta um lixo também. Né? Temos que ter um lixo aqui na cozinha. Vamos comprar um lixo. Pode ser esse aqui mesmo. Ih, eu não tô gostando desse robô aqui. Talvez eu coloque o robô aqui, ó. Pronto. Tá. Faltam coisas pra nossa mesinha do computador. Decoração. Bagunça. O que a gente pode estar colocando? Hum... Não sei. Talvez uma coisinha desse aqui de... De lápis. Ou uma planta, né? Uma planta talvez fique legal aqui. Verdade. Essa planta aqui é bonita. Gostei dela. Cadê aquelas plantas pequenininhas que a gente geralmente coloca? Aqui. Ah, bonitinha a planta. Gostei. Gostei da planta. A gente pode colocar a planta aqui. Tá. Eu pensei em dar uma diminuída nas luzes e colocar o ventilador embaixo. Eu acho que o ventilador tem tudo a ver com a decoração. Deixa eu ativar o Move Objects. Move Objects. BB.Move Objects. Porque daí eu consigo usar a luz embaixo do ventilador. Tá vendo, gente? Ó. Eu acho que fica legal. O que vocês acham? Acho que a pazinha do ventilador combina com a nossa decoração de madeira. Então eu vou colocar essas luzes pequenas. Na sala. Será que tem alguma luz, assim, diferentona pra gente colocar? Aqui na mesa eu já sei qual é a luz que eu vou colocar. Que é a... Cadê a luz? Gente, cadê a luz? Aqui. Achei a luz. Essa aqui vai ser a luz da mesa de jantar. Deixa eu arrastar ela aqui pro centro. Tá no centro? Médio. E agora? É... É como se tivesse, né, gente? Então ela vai ser dessa cor. Eu não sei se... Eu não sei se eu deixo ela preta ou se... Ah, ela tem amarela, né? Esse que é o legal. Acho que eu vou deixar, talvez, ela amarela. E daí aqui na sala vão ser... Eu vou colocar ventilador de teto também. Então deixa eu diminuir essa luz aqui. Colocar ela aqui. Eu gosto dessas luzes bem pequenininhas. Que daí elas não aparecem tanto na nossa jogabilidade. E eu posso adicionar os ventiladores aqui de teto. Ó. Acho que fica legal. Mas não tantos. Acho que aqui na sala pode ser só luz. Daí aqui no escritório eu deixo o ventilador de teto. Aqui eu vou diminuir essa luz e vou colocar aqui. Em cima. Pronto. E na cozinha... Acho que na cozinha pode ter um ventilador de teto. Acho que vai ficar legal aqui na cozinha um ventilador desse aqui. Tá ficando legal a casa, gente. O que vocês estão achando? Eu estou gostando do apartamento dela. Tá bem ecológico. Bem como eu queria. Fizemos aqui um ventilador de teto na cozinha. Acho até que ele pode ficar um pouquinho mais pra cá. Pronto. Beleza. Tô gostando. Falta algumas coisas pro gatinho, né? Cadê os brinquedos do gato? Hum... Aqui. Um arranhador pra ele. Acho que pode ser esse aqui. Ah, seria legal arranhador nesse canto, né? No canto ali que tá o... No canto que tava o... Aspirador. Vou colocar aqui o arranhador. Branquinho. Acho que pode ser branco. É um tom meio amarelado, né, gente? Mas tá. E o aspirador... Onde é que eu vou colocar esse trem? Acho que eu vou colocar ele... Tô um pouco na dúvida de onde é que eu coloco ele. Talvez eu coloque ele aqui, ó. Pronto. Tá. Tá bonito. Temos o aspirador. Tô gostando de ver, hein, gente? Tô gostando da casa. Eu queria só mesmo colocar mais coisa no quarto, que eu tô achando ele muito esquisito. Tipo, por exemplo, eu acho que o espelho pode vir pra cá. E eu queria ter aquela arara de roupa no quarto. Aqui, ó. O que vocês acham? Eu acho que vai ficar coisa demais, talvez. Mas acho que eu vou deixar, vai. O importante é ela passar por ali, ó. Não, acho que fica coisa demais, né, gente? Deixa eu tirar. Vou tirar uma... Não. Tem que deixar as duas luzes. Vou diminuir a luz. Talvez eu coloque um ventilador, então. Pra dar um... Porque o quarto ficou muito pequenininho, né? Ó. Posso colocar um ventilador de teto, mas aqui no meio. Aqui no centro da cama, com uma luz. Esse aqui eu dou uma diminuída. O espelho eu volto pra cá. Temos a mesinha dela de fazer velas. Ah, até que o quarto não tá feio. Eu posso colocar uns papéis de paredes meio destruídos. Cadê aquele papel de parede que eu gosto? Que é meio... De cimento queimado, sabe, gente? Eu acho que tá por aqui, hein? Não sei se é esse, mas esse aqui é bonito, hein? Esse cinza aqui. O que vocês acham? Daí dá pra colocar aqui nessa parte das janelas. Ah, eu gosto. Acho que fica uma coisa diferentona. Podia juntar, né? Colocar nessas duas paredes. Ó. Posso fazer isso na casa, em algumas paredes da casa. Por exemplo, aqui na parede do escritório eu posso colocar também. Gostei, ficou bonito. Essa parede destruidona. E daí na cozinha... Um tijolinho, né? Tijolinho branco. Aqui na cozinha. O que vocês acham? Vocês gostam? Eu gosto. Podia fazer uma divisão, né? De paredes, mas acho que... Melhor não. Esse alarme de incêndio eu vou colocar pra cá. Tavam faltando umas coisas... Uns quadros. Essas portas que eu ainda não... Opa, que veio uma pintura pra cá. Essas portas ainda que eu não sei direito. Eu acho que eu vou trocar as portas. E agora, gente, o que eu achei sensacional é que a gente pode mover as portas. Tipo assim, ó. Perfeito. Tá, as portas eu queria de madeira. Qual porta que eu estarei colocando? Olha essa porta nova. Vai ser essa. Com certeza vai ser essa. Deixa eu colocar aqui. Gente, o que é isso? Ah, é coisa da porta. Eu tenho que tirar o move objects, né? Move objects. BB.movie objects. Tá. Porque senão a porta vai entrar errada. A porta vai ficar do lado da geladeira, gente. Paciência. É o único lugar que ela cabe. Então vamos de porta do lado da geladeira. Essa cor mesmo? Eu acho que essa cor mesmo tá legal. Nossa, ela tem um negócio. Que diferentona. Olha. Gente, eu sei que a porta ficou meio estranha aqui no quarto. Mas é o único lugar que ela... Né? A nossa época coloca isso aqui meio que pra cá, ó. Tem essa opção também. Hum, não dá. É, a porta aqui ficou muito estranha. Mas não tem o que fazer, gente. Não tem. Não tem o que eu posso inovar aqui nesse quarto. Só se eu virar as coisas. Se eu virar a cama. Daí eu posso colocar isso aqui. Será que ele cabe aqui? Acho que ele não vai caber, hein? É, ele não cabe. Mas... Eu poderia fazer assim à disposição, ó. Tira isso aqui. Coloca a porta aqui. A porta aqui já ficou melhor. Isso aqui a gente dá uma arrastada pra cá. Calma aí, gente. Calma aí que eu acho que vai ficar melhor assim. Isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Ó. O que vocês acham? Daí dá até pra colocar uma TV. Aqui dá pra colocar o espelho. Aí a gente coloca uma coisa nova que veio. Será que veio coisa nova? Veio coisa nova. Veio coisa nova. Aqui, ó. Você pode colocar um desse. Não dessa cor, que eu achei horrível. Talvez dessa. E uma TV em cima. Ó. Ah, essa é de parede. Não dá pra colocar a TV aqui em cima? Então a gente finge. A gente coloca o mais próximo possível. Ó. Tem esse aqui também, né? Esse aqui era bonitinho de estar colocando. Mas enfim. Vou colocar aqui. Pronto. Temos uma TV no quarto. Dá até pra colocar umas decorações aqui em cima. Por exemplo. Bagunça. Podemos colocar velas. Gosto de velas. Podemos colocar uma vela aqui. Pronto. E a gente podia colocar uma flor, né? Deixa eu ver uma coisa aqui nova do pacote. Vida sustentável. Exibir tudo. Olha, veio essa flor bem grandona. Deixa eu subir essa TV um pouco. Aqui. Tá. Preciso de decoração. Decoração, decoração. Essa aqui. Essa. Essa. Não, nenhuma cabe ali em cima, gente. Veio algumas fotos muito grandes. É, não tem uma decoração não. Tem umas paredes de flores aqui bem bonitas. Tem essas coisas aqui. Essas coisas aqui são legais, hein? Tá, mas... Decoração não estamos... Olha essa bandeja. Ah, uma bandeja de água. É legal ter aqui. O que vocês acham? Acho que é legal ter uma bandeja de água no quarto. Né? Caso ela queira. Não sei. Vai saber. Mas eu preferi uma planta. Eu acho que esse quarto tá faltando uma planta. Posso talvez colocar o espelho aqui. E daí colocar uma planta grande ali. Mas não da expansão. Deixa eu ver uma planta grande bonita. Tem o cacto. Eu gosto do cacto. Essa planta eu acho bonita. Mas ela não cabe. Acho que é por causa do espelho. Com certeza por causa do espelho. Ó. Colocar uma planta assim. Não tem alguma planta com pé de madeira? Essa aqui. Perfeita. Tá. Gostei. Do quarto. Achei o quarto bonito. Ficou pequeno. Mas ficou legal. Aqui na parede a gente pode colocar. Tá colocando uns quadros depois. Deixa eu ver se vai ficar legal algum quadro. Hum. Que a gente não colocou quadro na casa, né? Tipo esses quadros assim. Pena que tem essa janela pra deixar... Pra enfeiar a coisa, né gente? Preferia sem a janela. E o espelho aqui até que fica legal também, hein? O que vocês acham? Acho que eu vou deixar lá. Bom. O quarto está pronto. O escritório está semi-pronto. E, gente. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas se eu esqueci, eu coloco no próximo episódio. Porque eu acho que esse vídeo de decoração já ficou gigante. Me digam o que vocês acharam do apartamento. Eu achei que ele ficou deslumbrante. Falando sério mesmo. Eu tenho que arrumar essas luzes aqui do escritório e do banheiro, né? Deixar um pouco mais iluminado. Deixar as luzes menores. Eu vou fazer isso pro próximo episódio. Mas, em geral, eu gostei bastante. No próximo episódio a gente vai conhecer esse moço. Que está aqui na nossa porta. Que é um mestre de ecologista. E vai jogar mais um pouco de vida sustentável. Então, se você gostou desse episódio. Não esquece de deixar um joinha pra mim. De se inscrever no canal. De compartilhar o vídeo com todo mundo. Um beijão. E até a próxima. Tchau.